O que o Fortnite não lançou de teaser na temporada passada, que foi a temporada 1 do capítulo 3 aí, eles estão lançando tudo de teaser nessa temporada. Só de teaser de evento ao vivo, eles já lançaram mais de 10, mano. Tem muito teaser de evento ao vivo mesmo. Que vai estar acontecendo, inclusive, nesse sábado, às 5 horas da tarde. Inclusive, se inscreve aqui no canal e aperta nesse like, que sábado, às 2 horas da tarde, a gente já vai estar em live aqui para o evento ao vivo. E você não pode perder isso, aquela live clássica de evento ao vivo que a gente faz aqui em toda temporada que tem evento ao vivo. Porque vocês desaparecem junto, e cola todo mundo junto, e assistem junto, é muito legal. E você não pode perder. Então se inscreve aqui e aperta esse like usando aí o seu queixo. Desafio difícil isso daí, hein. Bem, se eles estão fazendo isso só para o evento ao vivo, imagino o que eles vão fazer aí para a virada de temporada. Logo após o evento ao vivo, no sábado, dia 4, às 5 horas da tarde ali, o servidor vai ficar offline depois do evento ao vivo. E depois aí, quando o servidor ficar offline, entre o período de natividade das 5 horas da tarde do sábado e 6 horas da manhã, ou até meio-dia do domingo, a gente vai ter aí muita coisa acontecendo. E com certeza o Fortnite não vai deixar o jogo offline esse tempo todo, sem lançar nada para a gente ir. Nenhum spoilerzinho, nenhum teaser, nada sobre a nova temporada. Então a gente vai ter teaser também da nova temporada durante o sábado até o domingo aí, basicamente. Então, muitos teasers e muitas novidades para a gente. Mas o que está acontecendo para a gente agora aqui são os teasers do evento ao vivo. E aí, alguns teasers vazados relacionados à temporada triste também. Eu vou estar mostrando todos para você aqui agora. O primeiro teaser que a gente recebeu do Fortnite foi esse aqui. Esse que você está vendo aqui na tela agora. A gente vê aí um espectro gamba de áudio passando no fundo. E alguma coisa que a voz está falando ali, uma voz feminina aí. Olha isso. Better Stations. A gente escuta isso. E depois a gente escuta um Crew of the Better Stations. Tipo, todas as suas estações. As suas estações de batalha, basicamente. E, provavelmente, essa é a voz americana da Paradigma. A gente ainda não tem áudios em português. A gente não sabe qual que vai ser a voz da Paradigma em português. E ela, com certeza, vai estar participando do evento ao vivo. Então a gente deve estar escutando a voz dela durante o evento ao vivo também. A gente vai ter a revelação de quem que ela é aí, a voz dela e tudo mais. E a gente escuta que o Crew of the Stations realmente deve ter a ver aí com as pessoas que vão pilotar o Mecha. Que vão estar dentro do Mecha. Ordenando cada um ali para a sua estação de comando. Quem vai comandar o quê. E aí está todo mundo ali nas estações de comando. E ela está mandando todo mundo para lá. E aí a gente vê o Mecha iniciando. Muito bom esse teaser. E a gente vai entendendo. Cada teaser vai se conectando com o anterior. Caso você não tenha percebido. Aqui foi ele falando isso. E pedindo aí para a gente se conectar nas nossas estações de batalha. Vamos para o próximo teaser. O próximo teaser foi lançado no dia 24 de maio. E é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Olha só. Quatro personagens novos aí. Um com cada roupa. Um com cada cor. Identificando uma coisa diferente. E bem. Bora lá. O teaser ele é bem curtinho. Tem três segundos. E são eles andando em direção a algo. Até agora a gente não sabia o que que era. E cada um deles representa uma parte do Mecha. Bora lá. O verde representa aí a parte do braço direito. Que é a parte do Rex. Ele tem até os estegozinhos aqui na testa. O rosa, obviamente. A cabeça e o peitoral aí do Mecha Team Leader. O da esquerda amarelo. Pode ter a ver aí com o braço do atemporal. Inclusive ele tem umas orelhas mais pontudas. Talvez relacionado com a raposa. Que é o símbolo do atemporal. Ou ele pode ser também alguma coisa relacionada aos pés do Mecha. Que também faria bastante sentido. E esse outro vermelho aí. Eu também não identifiquei. Pode ser tanto das pernas. Quanto também do braço esquerdo. Eles estão andando em direção a algo. E eles são os pilotos. Esse bando de skins chega hoje na loja de itens do Fortnite. É o que tudo indica. E eles tem relação direto com o evento ao vivo. É possível que inclusive a gente esteja durante o evento ao vivo. A nossa skin mude para esses uniformes aí. Basicamente que são uniformes do evento ao vivo. Para pilotar o Mecha. Cada um aí com a sua função de pilotar o Mecha. Sim, nós vamos pilotar esse Mecha no evento ao vivo. E eu estou batendo essa tecla já tem uns 20 dias. E eu estou certo, moleque. Vamos para o próximo teaser. O próximo teaser foi esse. Ele foi lançado no dia 26 de maio. E bem, nós temos aí alguns detalhes interessantes desse teaser. Bem, o primeiro deles é que a gente descobre para onde que os pilotos estavam olhando. E é para o Mecha que já foi ativado. Está ligado com um braço novo e tudo mais. A gente consegue ver que eles estão na base da lua já. E são quatro pilotos. E eles estão olhando para a Paradigma, que é o quinto piloto basicamente. Mas ela está na sua versão antiga. Do seu traje antigo do Fortnite. O que traz aí algumas coisas bem interessantes para a gente. Ela vai vestir a nova armadura dela durante o evento ao vivo. Dentro do Mecha. Isso aí no início do evento ao vivo. E durante o evento ao vivo ela troca de roupa. O que que acontece? Estou curioso. Bem, outro ponto interessante aí é essa HUD que está na tela ali. Caso você não tenha percebido, tem umas letras em sul-coreano. Provavelmente que eu não sei o que significam. Porque eu não entendo o coreano. Mas isso aí vem daquela cultura de Mechas que tem aí na Coreia. Existem vários personagens aí da cultura pop aí. Que são, que tem Mechas e tudo mais. E todos eles basicamente são da cultura sul-coreana. Por exemplo, a diva do Overwatch aí. Que é uma piloto de Mecha também. E ela é sul-coreana na história do jogo. Então tem algo a ver com isso. Eu não sei o porquê. Mas achei bem interessante também. O braço do Mecha é um braço novo. Não é o mesmo que está no oceano do Fortnite. Pelo menos não ainda. Talvez durante o evento ao vivo ele coloque o braço antigo e tudo mais. Mas esse braço aí tem algumas peculiaridades. Como o fato de que, aparentemente, ele é uma espécie de... É tipo a ponta do foguete do visitante. E ao que tudo indica, vai ser capaz de abrir até mesmo fendas. A gente vai ter que ver como que isso vai funcionar. Mas achei muito interessante. E você tem que ir na loja de itens do Fortnite agora apoiar o code Senhor Leôncio. Não perde tempo. Vai lá. Use o code Senhor Leôncio. Que é aquele code dos campeões, entendeu? A galera que vai ter o dobro de skill de nível na nova temporada do Fortnite. Então não perde tempo. E vai lá. E use o code Senhor Leôncio. Como esses mitos que mandaram lá no Discord. Estamos perto de bater a meta de apoiadores. E a gente vai soltar um vídeo secreto agora. Na temporada 3. Do capítulo 3. O próximo teaser foi esse aqui. Se eu não me engano, ele foi lançado no dia 28. E esse teaser aqui é bem interessante. A gente pode ver a parte montagem final do Mecha aí. E o Gindashi colocando o braço esquerdo novo dele. Olha isso. E o braço esquerdo liga logo depois. Esse aí foi um teaser bem interessante. Que foi colocado no Fortnite do braço novo sendo conectado. E eles estão dando muito foco a esse braço. E ele vai ter uma importância grande durante esse evento ao vivo com certeza. Mas algo vai dar errado para que ele tenha que colocar o braço antigo de volta em um lugar. Confia. Existem ali embaixo, ó. Alguns containers se movendo ali no lado direito. Que meio que mostra que lá na lua, na base da lua do I-7. Não só o I-7 tem acesso como talvez também aí alguns funcionários. Como capangas do I-7 aí. Como sentinelas do I-7. Então tem uma galera ali movendo ali algumas cargas e tudo mais. Bem interessante. Deve ser bem habitada essa lua. Esse teaser foi mandado no dia 29. E foi o primeiro teaser a ser mandado para youtubers, criadores de conteúdo e tudo mais. Esse teaser aqui foi enviado para o Ali-A. Que recentemente ganhou uma skin na loja de itens do Fortnite. Estava em alta. Estava aí no topo da lista da Epic Games. Então é obviamente que eles iam mandar para o Ali-A. Com certeza ele fez conteúdo sobre isso e muito mais. No dia que isso foi lançado pouca gente entendeu. E ainda achava que era uma pegadinha do Ali-A ou coisa do tipo. Mas ali a gente pode ver o loop do Fortnite e um X marcando o trajeto ali no loop. A gente sabe que é o loop que faz esse fluxo de energia. A gente pode ver ali também a ilha de cima dentro do loop e a ilha de baixo também. No meio ali sendo circulado o ponto zero. Que também vai ter uma importância durante esse evento ao vivo aí. Então foi um teaser bem interessante. Uma fotinha já revelou bastante coisa. O próximo teaser foi enviado aí para o Hip-Rop no dia 29 se eu não me engano também. No mesmo dia do teaser do Ali-A. E bem a gente pode ver aí um holograma surgindo de uma HUD. Então é como se a gente tivesse da perspectiva de alguém que está pilotando algo. Talvez o próprio Mecha. E aí ele tem acesso a toda uma HUD ali de coisas ali. Como está o sistema do Mecha. Se ele está tudo ok. Para onde que ele vai traçar o trajeto. Se as armas estão em funcionamento. Então parece que a gente está do ponto de vista de alguém que está dentro do Mecha. Checando todas as HUDs e tudo que ele tem a oferecer. E ali tem até mesmo um holograma do Mecha. Muito interessante. O próximo teaser foi enviado no dia 30 de maio. E é essa parte aí. Aparentemente foi enviado pelo Rafa. Que se eu não me engano é o dono do canal Standard Skill. Posso estar meio errado aí. Mas olha esse teaser. A gente pode ver algumas coisas ali no fundo. Não dá para enxergar muito bem o que é. Mas parece ser nebulosas apenas. E mais uma parte que se encaixa naquela do loop ali em cima. Nessa altura todo mundo já sabia. Que os teasers eram um quebra-cabeça para um teaser final. Que vai ser lançado aí talvez muito provavelmente na sexta-feira. Vai estar completo aí já para todo mundo. Lembrando que cada um desses criadores que recebeu um teaser são de lugares diferentes do mundo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e por aí vai. Esse aqui também ficou muito interessante. Mas não revela nada muito novo. O teaser seguinte também foi enviado aí para o Char Shock. São as partes das pernas ali do Mecha. Dos pés. A gente pode ver que são os mesmos pés basicamente. Com uma pintura nova. E confirmando ali a questão do holograma da HUD. Ali de quem está controlando o Mecha basicamente. Nada muito novo. Mas bem interessante. Como eu disse o brasileiro ia receber também. E eu disse que ia ser o Char Shock. Mas achei muito interessante também aí. Ficou bem legal aí. Os pés do Mecha aparecendo ali na HUD e tudo mais. Mas não revela muito mais do que isso por enquanto. Vamos para o próximo teaser. O próximo teaser foi enviado aí para o criador Power GC. Um Pro Player de Fall Guys, mano. Que tem aí aproximadamente 100 mil seguidores em sua rede social. Parte interessante é que parece que o Fortnite tentou dar uma oportunidade para todo mundo. Cada um receber uma coisinha aí para compartilhar com a comunidade. E isso é uma coisa legal do Fortnite. Ele sempre tentou dar a oportunidade de presentear todo mundo com algo legal do jogo. Eu fico muito feliz a todo mundo que recebeu as coisas aí. É muito legal mesmo. Eu também recebi algumas coisas recentemente. Mas eu ainda não posso falar. Mano, é um momento muito legal para quem cria conteúdo de Fortnite. Agora vamos voltar aqui para esse teaser. A gente tem aqui uma espécie de lua. Que é da onde o Mecha está saindo. Da base lunar aí dos set. Dessa lua de gelo basicamente. Assim chamada aí pelo Donald Mustard. Ice Moon. E ali temos o trajeto inicial de onde ele está saindo. A gente pode ver pela setinha de para onde ele vai. E ele vai para estar marcado o X no loop daquela outra imagem. Isso é bem interessante. Bem, o próximo teaser aparentemente foi enviado para um criador chamado Irudex. Não é bem um criador. Ele é um caster. Um narrador esportivo e tudo mais. De Fortnite e tudo mais. E ao que tudo indica, ele é árabe. Ou algo do tipo. E ele também recebeu um teaser que é esse aqui. A gente pode ver o novo braço esquerdo do Mecha. Um pedaço do loop. Uma HUD que explica bastante sobre esse novo Mecha. E as armas que ele tem ali disponíveis. Como ali os mísseis e tudo mais. Tem alguma escritura ali que não dá para entender muito bem o que é. Mas deve ser relacionado aí. A essa nova arma do Mecha aí. Que está sendo apontado para o joelho dele. Esses mísseis são os mísseis que saem do joelho. São trêsinhos ali que vocês estão vendo ali. Então deve ter algum tipo de tecnologia. Coisas interessantes. Novas armas. Muito legal essa parte do Mecha. E a gente pode ver ali o traçado vermelho do fundo. Que indica para ir para o loop. E a gente pode ver um pouco melhor o pedaço desse novo braço aí. Que parece um foguete aí. Parece ser capaz de abrir fendas. O teaser seguinte foi enviado aí para os criadores. Mister Shao A e o arroba Witsi0512. Esses dois são criadores sul-coreanos. E a parte interessante desses dois criadores sul-coreanos aí. É que aparentemente eles são os maiores que tem na Coreia do Sul. E eles não tem muitos seguidores. Eles tem aqui. Um tem 99 seguidores. E o outro tem aí 65 seguidores. E o canal deles nem tem muitos inscritos. Tem 3 mil inscritos. 2 mil inscritos. E o Fortnite deu oportunidade para eles também. O que é muito legal. Na Coreia do Sul por algum motivo não tem muito jogador de Fortnite. Talvez pingue. Talvez falta servidor. Talvez a comunidade não se interesse lá por isso. Mas não tem muito jogador. E aqui a gente pode ver um pouco melhor de mais de perto. Esses novos mísseis do Mecha. E também o raio vermelho traçando ali a rota dele. Além de um pedaço da perna dele né. Que ficou bem legal. Essa nova perna. Essa nova pintura. Bem o próximo teaser. A gente vê aqui o braço do Mecha. O braço direito. Que tem o Rex lá. E ele está apontando aqui na HUD. Uma coisa diferente. Um novo tipo de metralhadora do Mecha. Que aparentemente. Eu não sei se é essa que vai ficar debaixo do peito dele. Ou se vai sair alguma coisa do ombro. Ou algo do tipo. Mas olha que legal. Essa nova arma que o Mecha antigo não tinha. Muito interessante. Além disso a gente pode ver aqui em cima na esquerda aí. O símbolo dos 7. E uma coisinha em cima ali da HUD ali. Que é tipo um canal de voz. Ou uma antena. Não dá para entender muito bem. E uma mensagem. Talvez aí uma mensagem de alguém. Muito interessante. Será que esse alfabeto dos 7 tem tradução? Provavelmente sim. E um dia eu gostaria de descobrir o que essas palavras significam. Bem. Hoje no dia 2 de junho. Saiu esse novo teaser aqui. Que foi enviado para o Lekla. E olha. Esse teaser completa a parte de cima dos outros teasers aí. E olha só. Tem um equipamento ali na esquerda. Que a gente não sabe exatamente o que é. Mas é bem interessante. Essa daqui é a imagem final do Mecha. Com todos os teasers lançados até agora. Com certeza vão lançar mais teasers. Até o momento de gravação desse vídeo. E os que lançarem eu vou mostrar lá no Instagram. Para você não ficar incompleto com informações. Então vai lá no Instagram também me segue. Porque lá eu vou postar na hora. Não preciso soltar outro vídeo aqui no canal para isso. Vocês vão poder acompanhar na hora que sair. Então isso vai ser bem interessante. E aqui está a imagem completinha até agora. Falta alguns teasers aí. Mas já está muito, muito louco. Se já não bastasse isso. Vazaram aí aquelas imagens que tem toda a temporada aí. Olha só. A gente tem aqui aquela do ônibus de batalha com o céu no fundo. Essa vai ser o novo banner do Fortnite da próxima temporada. Basicamente um teaser. Essa daqui também. Apesar de eles terem trocado a render do ônibus dessa vez. Eles fizeram uma render nova. Eles estavam usando a mesma toda a temporada. E essa daqui é o céu sem nenhum ônibus ou logo. Ficou bem legal também. O que você achou desse novo banner da nova temporada? Se já não bastasse todos os teasers até agora. Eu estava quase soltando o vídeo já. E eles me soltam mais um teaser. Mas dessa vez é um teaser trailer. Um trailer do evento ao vivo. E vamos assistir isso daqui mano que eu estou animado. Bora lá. Olha a música tocando de fundo do Final Showdown. A música do Mecha do evento ao vivo temporada 9. O braço sendo conectado ó. Os pilotos. A paradigma com a sua nova armadura. Sendo que num teaser recente que eu mostrei aqui inclusive nesse vídeo. Ela estava com a roupa antiga aqui. Ela já está com a nova. Tipo sinalizando para onde o braço deve encaixar. Olha só. Ligou o Mecha. É impressionante isso daqui. Eu estou em choque. 4 de junho de 2022 às 17 horas BRT. O que você está esperando desse evento moleque? Mano e olha isso. Saiu mais um teaser aqui agora também. Agora da perna esquerda do Mecha. Completando aquela imagem ali dos mísseis que estão sendo indicados na perna. Esse aqui foi mandado para o criador Nanás. E está muito legal mano. Eu estou surtando com esse evento ao vivo. Bem esses foram todos os teasers que tiveram no Fortnite até agora. Sobre o novo evento ao vivo e a nova temporada. O que você achou sobre ele? Se inscreve aqui embaixo nos comentários. Se inscreve aqui no canal. Aperta no like. Code Senhor Leôncio. E até a próxima.